Imperial Pet Shop, serviço de banho e tosa completo, com atendimento veterinário. Avenida Doutora Alexandre Rasgula F, fone 3028-8114. Imperial Pet Shop, seu melhor amigo merece esse agrado. Mas agora é dia de pet. E dia de pet a gente falar de novidade, promoção, variedades, tudo que os nossos pet shops, patrocinadores aqui do Vida Animal na TV, traz para vocês de Maringá e região. E o dia de pet hoje é aqui no Imperial Pet Shop, Avenida Doutora Alexandre Rasgula F, 3924. O telefone 3028-8114. Vamos falar sobre roupinha e os seus acessórios com a Angélica, aqui do Imperial Pet Shop. Tudo bem, Angélica? Tudo bom, Júnior, e vocês? Tudo bem, mas agora vamos falar de roupa e acessório, né? Tem novidades aí de roupinhas, novidades, acessórios, até mesmo para passear, né? Até mesmo para passear. A gente resolveu dar uma inovada na coleção agora, né? Então tem umas novidades bem bonitas mesmo, bem interessantes. Essas roupinhas aqui são para todos os tipos de cachorro? Ou já tem já mais ou menos aquele porte só para cachorro de porte pequeno? Não, para todos os tipos. Isso aí é uma coleção um pouco mais básica, né? Um para o dia a dia, assim. Então tem uma coisa mais básica. Essa é mais para verão? Mais para verãozinho, né? Uma coisa mais, quando está mais calor, assim, né? E a de gola polo? Olha. Uma alha, né? E golinha dobradinha, de manguinha. Então é um tecido bem leve, bem fresco mesmo. Então é mais só para um dia a dia. Caso se esfriar novamente, isso aqui resolve ou você acha que ainda não? Sim. Se é um cachorrinho que dorme dentro de casa, né? Então aí sim, mas daí aqueles um que ficam para fora, aí realmente é... Precisa de uma mais quentinha, né? Tem uma de soft, por exemplo. Então isso aqui, ela é mais para um cachorro que dorme para fora. Essa aqui é um tipo um colanzinho? É um colanzinho. Isso aqui é mais para aquecer as costas, assim, vamos dizer, para um schnauzer ou para um dust round, né? Mas antes da gente ir para a coleção nova, tem uma novidade aí que o Imperial Peshop está trazendo, que é um acessório para você poder carregar o seu animal. Isso é uma bolsa de transporte, né? Então às vezes ela fica bem cômoda mesmo para um animal de pequeno, pequeno assim, microporte, né? Não tem perigo do cachorro pular? Não, não tem, porque como vocês podem ver, as patas elas ficam em outra repartição, né? Não tem como eles pularem assim dentro. Mas agora vamos para a nova coleção de roupinhas, né? Claro, vamos lá ver. Essas novas roupinhas aqui são da nova coleção, né? Isso, essa aí é uma coleção que a gente resolveu, assim, tentar, Júnior, porque é um diferencial, né? Vamos falar sobre essa primeira peça que nós estamos vendo aqui, que é a peça roxa, né? Podemos dizer uma pecinha, mas puxado para um roxo, um lilás, né? Um lilás de soft, né? Ela é bem quentinha, então tem essas pedrarias. Então esse aí para um York, um Poodoozinho, Bichon Frizer, fica um sonho. Segunda peça também já puxando para o lado de lilás também, né? Isso aí seria o quê? Então, esse aí na verdade, ele é uma capa, é um moletom, tá? Ele é forrado, então ele é bem quentinha, para aquecer bem as costas do cachorrinho. Então essa peça vermelha que nós estamos vendo aqui, já serve também para os meninos. Na verdade é uma camiseta lacoste, né? Só que eles usaram assim a carinha do cachorro. Então ela é uma lãzinha, né? E essa é mais para menino mesmo. Olha que coisa mais linda esse vestido. Ah, esse é para uma festa, né? Para aniversário, uma coisa bem chique mesmo dos proprietários. Porque você vê um cetim, né? E com onça e todo cheio de laço. Aí para poder ficar bem chamativo mesmo, a gente colocou aquele acessório pink, né? Para poder ficar mais cheguei. Agora tem peças jeans, tem peças de outros tipos de malhas também, né? Como esse aqui, que é lindo para vocês que estão vendo em casa. É toda uma coisa jeans, né? É, esse eu falo que ele é o poder, assim. Porque além dele servir como uma capa, Júnior, ele serve também como se fosse uma coleira. Porque você percebe que tem um acessório ali para você colocar a guia do cachorrinho. Isso aí você pode colocar, ele é super seguro, muito bem presa, né? Então uma cachorrinha calminha, que ela vai passear lá, fazer a caminhada dela. Você pode colocar sem medo, que não tem problema. E fica super elegante no cachorrinho, Júnior. Esse aí, Júnior, eu acho que essa aí é uma peça que ela é de moletom também. Ela é forrada, ela é bem mais para o inverno, né? E ela fica assim, um conjunto de moletom para o cachorro. Se você, a gente, né, colocar no animal assim, você fica encantado. Fica com esse, tem esse capuz, os bolsinhos. Então fica um charme mesmo. Você precisa ver como o cachorrinho fica elegante. Mas já que estamos falando de roupinha de inverno, vamos falar dessa capa, essa linda capa de inverno, né? Olha, essa capa, ela é super assim. Eu acho ela elegante. Lógico que a gente tem umas roupinhas mais chiques. Mas ela é muito funcional, Júnior, porque ela é acolchoada. Então, assim, um cocker, lógico, esse aí eu tenho em tamanho GG e extra G. Eu tenho até para Rottweiler. Essa aqui já é uma coisa mais básica, né? Para poder sair. Essa é assim, é como se fosse assim, só para ir tomar um happy hour, vamos dizer, né? É uma gola polo, né? O mesmo tecido daquele ali da Lacoste, é uma lãzinha. E aí, super elegante, assim. O pescoço do cachorrinho fica uma pessoa mesmo, aquela golinha polo bem elegante mesmo. Essa é outra capa de inverno que nós temos. Essa daí é a versão masculina daquela lilás que nós mostramos, né? Ela é um moletom forrado também, né? Bem cavada, então não tem problema de deixar o animal embolar, né? Bem segura, você vê que é todo de fecho. E é super quentinha, é a mesma versão, só que para um menino, né? Para um rapaz aí. E para finalizar, essa peça? Essa peça, ela é de soft, Júnior. Ela é uma peça bem básica, assim. Só que o diferencial dessa peça é, assim, o fabricante, ele colocou essa parte com elástico aqui embaixo, sabe? E ela é presa aqui e por aqui. Então não tem velcro, não tem como o cachorro tirar. O pessoal que está vendo essas lindas roupas que queiram comprar, é só vir aqui no Imperial Pet Shop ou ligar, né? Isso, é só vir aqui. É bom vir para poder trazer o cachorrinho, para provar, conhecer outros produtos, né? E então conhecer a nossa loja, né? E só vir. Passa o telefone e endereço. É Avenida Dr. Alexandre Rasgula F 3924. E o telefone é o 3028-8114 ou 3028-8113. Muito obrigado, Angélica. As ordens, Júnior. Obrigada a você. Nessa segunda-feira, não perca uma matéria exclusiva com centro de zoonose aqui em Maringá, conhecido como CCZ. Será que realmente o CCZ é o corredor da morte dos animais que são recolhidos por eles? E os animais que vão parar no centro de zoonose? O que é feito desses animais? Tudo isso, segunda-feira, aqui no Vida Animal na TV. Um bom final de semana a todos e eu fico esperando por vocês. Até segunda-feira. Vida Animal na TV